Calcular o imposto de renda dos seus investimentos não precisa ser complicado. Do investidor iniciante ao mais experiente, todos vão precisar declarar o imposto de renda. E para facilitar esse processo, lançamos uma nova calculadora gratuita. Ela calcula automaticamente o imposto das suas operações em ações, FIIs, ETFs e outros ativos, com uma interface 100% compatível com o sistema da Receita Federal, o que te ajuda a colher as informações e colocá-las de maneira correta no sistema oficial. São três funcionalidades principais. A área de resumo já mostra os seus ganhos de capital com lucros e prejuízos, indicadores de apuração, gráficos com resultados mensais e a previsão de impostos. Na área declaração de imposto de renda, você verá diferentes fichas de acordo com o que precisará preencher na Receita. Na primeira, o relatório auxiliar apresenta os rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva recebidos no BTG. Ele também serve como guia para a validação do informe de rendimentos, que é o documento encaminhado pelos administradores de fundos e escrituradores de ações. Além disso, dá para copiar e colar os valores na declaração e também fazer o download dos dados em Excel. O mesmo vale para a ficha de declaração de bens e direitos. Nela, é possível copiar e colar as informações do campo de discriminação do ativo, que normalmente dão uma grande dor de cabeça para o investidor. A aba também apresenta diversos filtros para simplificar a sua consulta. E você ainda tem as abas de relatórios e RPF com as informações das operações comuns e de day trade e operações em FII ou FIAgro compiladas. Na parte de acompanhamento, você visualiza todas as suas operações consolidadas por tipo de operação. E se quiser, ainda consegue inserir dados de outras corretoras para completar o seu imposto. Simplifique o cálculo dos seus investimentos e declare o imposto sem erros com a calculadora de imposto de renda do BTG Pactual.